bom dia boa tarde boa noite pessoal eu vim aqui avisar vocês que esse canal no momento eu levei um strike na sexta-feira na live que estava fazendo assassino e postei alguns dois animes as músicas aí eu levei strike não consegui achar quem foi que mandou strike mas eu mandei para todos que eu coloquei na live naquele dia que tenha o histórico em cada um pedir desculpa e se eles conseguiu remover o strike que esse canal está 90 dias sem eu postar live eu só vou poder enviar vídeos por isso fazer esse vídeo aqui pedindo desculpa a todos aí pela burrice que eu fiz que eu nem me toquei estava local naquele dia lá também sabe como é que é eu peço desculpa a todos vocês mas não fique preocupado porque tem um outro canal já eu fiz ontem é esse outro canal aqui ó é o mesmo nome só que eu tô tentando arrumar para ver se aparece o arteiro lugar só de voadora na vaca e vai ficar mais fácil de vocês acharem entenderam eu vou comer esse canal aqui ó esse canal aqui tem cinco vídeos é tem uns dez vídeos mais ou menos aqui na época que eu quis fazer por lixo do bpt então peço desculpa você vai estar esse nome aqui mas vou tentar botar aqui eu artei ele eu vou personalizar o canal ainda e eu só posso fazer vida depois de 24 horas eu fiz ontem à noite acho que mais 8 horas da noite entendeu tudo ponto 24 horas eu não sei se eu fiz as 20 ou 21 horas então hoje a hora entre 20 e 21 horas fique ligado aí eu vou voltar no jogo vou mandar na no global para vocês todos aí o novo canal fica mais fácil para vocês valeu dizer nós estamos juntos desculpa aí durante três meses eu tenho que fazer a live nesse canal e aí quando eu vou quando outro canal voltar aí eu volto a fazer no outro canal que é o principal esse aqui é o suporte valeu dizer nós e desculpa aí de novo vem pessoal fui